A distinção entre perguntas pelas causas próximas dos fenômenos biológicos e perguntas pelas suas causas remotas ou últimas, que nós vimos aparecer essa distinção nos argumentos que Edward Poulton contrapõe às posições antidarwinistas do fisiólogo Farmer, desembocou essa distinção entre os dois tipos de perguntas biológicas, desembocou, levou, depois de várias décadas de andar por aí, levou até a distinção entre biologia funcional e biologia evolucionária colocada e estabelecida por Ernst Mayer em 1961, em seu texto Causa e Efeito em Biologia, publicado em Science. Essa distinção, eu considero, é uma coordenada fundamental para discutir os mais diversos problemas da filosofia da biologia. Eu acho que há muitos, os mais importantes problemas da filosofia da biologia precisam para serem devidamente colocados e discutidos dessa distinção. Por exemplo, o problema da autonomia da biologia ou da relação que a biologia pode ter com a ciência física ou com a ciência química, essa discussão não pode ser devidamente colocada, não pode ser devidamente analisada, tratada, se a gente não tem claro que uma coisa é o que a gente possa dizer a respeito da relação entre, por exemplo, a química e a bioquímica com a biologia funcional e outra coisa diferente é a relação que a gente possa pensar que existe entre biologia evolucionária e física. E assim, por exemplo, também para o tema das leis ideológicas ou para o tema da teleologia. Qualquer seja a posição que nós tomemos com relação a qualquer uma destas questões clássicas da filosofia da biologia, eu acho que esta distinção devidamente salientada e explicada por Meyer é uma referência e um ponto de partida fundamental. Mesmo que, como a gente vai ver ao longo deste módulo, seria necessário fazer um esforço por aprimorar e esclarecer, formular de uma forma mais precisa a própria distinção de Meyer. Ou seja, a distinção é não fundamental, correta, e não só correta, se não muito relevante, mas justamente pelo fato de ela ser tão relevante assim, é pertinente e desejável um esforço para fazê-la um pouquinho mais clara. Então, esse será um pouquinho, esse vai ser o objetivo deste módulo. Apresentar a distinção de Meyer, mostrando como ela retoma a distinção entre causas próximas e causas últimas, e de fato, como ela permite esclarecer essa distinção, de fato, aliás, essa distinção é o elemento estruturante da distinção entre biologia funcional e biologia evolucionária, mas, uma vez feito isso, também mostraremos que seria necessário acrescentar algumas precisões a mais por cima daquelas feitas pelo próprio Meyer sobre este assunto. De fato, estas precisões a mais, esse desenvolvimento que a gente vai propor um pouco para além das próprias tesis, de Meyer, vai nos obrigar a voltar sobre a distinção entre sistemas e linajes, ao qual nos dedicamos o módulo segundo desta unidade. A gente fez aquela distinção que desejamos ser a distinção fundamental da ontologia biológica, a distinção entre essas entidades individuais que são objetos da biologia, que são os sistemas, e essas outras entidades individuais, que também são objetos da biologia, que são as linajes. E a gente vai propor, então, uma distinção entre uma biologia de sistemas e uma biologia de linajes, que não é mais do que um simples esclarecimento, ou, quizás, simplesmente uma outra forma de referir a biologia funcional e a biologia evolucionária, a qual se refere o Meyer. A biologia evolucionária seria, e isto parece uma trivialidade, uma biologia de linajes, e a biologia funcional, uma biologia de sistemas, no sentido em que Bunge nos permitiria falar de biosistemas, considerando, por isso, aquela hierarquia, e agora minha referência é o Nils Eldridge, que iria dar molécula até o ecossistema. Mas comecemos pelo próprio Ernst Meyer e aquele artigo dele publicado em Science em 1961. Meyer, lembro vocês, nesse momento, já é uma figura consagrada no domínio das ciências biológicas, particularmente da biologia evolucionária. Ele já é considerado, porque, de fato, assim foi, um dos grandes articuladores da nova síntese. Ele é um dos grandes arquitetos da nova síntese evolucionista. Junto com ele, haveria que colocar figuras como o, já mencionado em algum módulo anterior, George Gaylor Simpson, o paleontólogo americano, Teodosius Dosamsky, o geneticista de populações ruso radicado nos Estados Unidos, o próprio Ernst Meyer, de origem alemã, também desenvolvendo sua carreira nos Estados Unidos, e, também, o quarto nome, muito importante, o Julian Huxley, biólogo evolutivo inglês, de origem inglês, de fato, parte de uma célebre família de intelectuais ingleses, na qual se conta o Thomas Huxley, o Bulldog de Darwin, e o irmão de Julian, Aldous Huxley, o autor daquele famoso livro, A Brave New World. Esses são os quatro arquitetos da síntese, já, nesse momento, no início dos anos 60, todos eles, assim, reconhecidos, e é aí que Meyer vai escrever aquele paper, Causa e Efeito em Biologia, ao qual haveria que, também, fazer uma pequena referência em termos históricos, o momento no qual ele escreve esse paper importante para entender o sentido dele. A data é, então, 1961. Pensem vocês que, em 1953, Watson e Crick tinham estabelecido as primeiras bases, os primórios mais elementais do que viria a ser a Biologia Molecular. E, em 1961, essa Biologia Molecular já está em marcha, já está andando, já está começando a produzir alguns resultados, e parece que ela se vai transformar a Biologia Molecular na disciplina rectora, ou na perspectiva, talvez não disciplina, na perspectiva rectora de todas as ciencias biológicas. E é em contra de essa ideia que se posiciona Meyer escrevendo seu livro, seu artigo, dizendo, bom, essa perspectiva da Biologia Molecular, que é uma típica perspectiva experimentar e reducionista, certamente pode trazer ou vai trazer um grande progresso para a Biologia, mas a gente tem que entender a estrutura da Biologia, tem que levar em conta essa distinção entre Biologia Funcional e Biologia Evolutiva, entre perguntas por causas próximas e perguntas por causas remotas, e ver que há perguntas, as perguntas propriamente evolutivas, que essa Biologia por si própria não pode responder. Outra vez temos a Poulton se enfrentando a Farmer, Farmer que queria que todo fosse objeto de enfoque bioquímico, que todo fosse via fisiologia transformado em bioquímica, e Poulton dizendo, bom, cuidado, mas há perguntas, há questões biológicas que por essa via se dissolveriam e desapareceriam, mas sem serem respondidas, e são perguntas relevantes e que podem ser muito iluminadoras sobre o fenômeno biológico. E Meyer vai dizer justamente a mesma coisa, somente que agora ele tem na frente dele uma promessa mais forte que a promessa da Biologia Molecular, e ele, para articular sua resposta, ele vai fazer uma distinção mais ampla, uma distinção epistemológica mais ampla, outra vez uma distinção epistemológica colocada por um próprio biólogo, que é essa distinção entre Biologia Funcional e Biologia Evolutiva, que, vejam bem que interessante, ele é retomada, mesmo sem citar a Meyer, mas obviamente é um efeito da obra, da leitura de Meyer, ele é retomada alguns anos, um pouco mais tarde, em 1968, por François Jacob, um diólogo do Instituto Pasteur de Paris, que, junto com Jacques Monod e André Leuf, ganam um prêmio Nobel de Medicina, acho que é no ano 1964, por aí, justamente por seus resultados em Biologia Molecular. Ou seja, Leuf, Monod e o próprio François Jacob são biólogos moleculares, são biólogos experimentais do Instituto Pasteur que ganham um prêmio Nobel por seus trabalhos em Biologia Molecular. Mas o Jacob escreve um texto titulado A Logique du Vivant, traduzido à tradução portuguesa, não brasileira, com o título correto, Uma Boa Escolha, A Lógica do Ser Vivo, que é, de alguma forma, é uma história epistemológica da biologia estruturada a partir da ideia de hereditariedade. Esse seria o fio condutor que o Jacob vai seguindo. Mas o tema, talvez a tese central do livro, é justamente totalmente convergente com a do biólogo evolutivo Meyer. o que Jacob quer mostrar é que essa perspectiva molecular, em cujo desenvolvimento ele está claramente comprometido, não pode ser completa, aliás, não chega a ter sentido e significado biológico, se ela não é complementada com a perspectiva evolutiva e, particularmente, como ele se alienta muito corretamente, pela perspectiva da teoria da seleção natural. E, desde outro ponto de vista, escrito de outra forma, é o argumento que apresenta seu colega Jacques Monod no famoso livro O Acaso e a Necessidade, do qual há, pelo menos, seis edições no Brasil, que, justamente, ele vai apresentar, mais ou menos, o mesmo argumento. Ele apresenta os resultados da biologia molecular, apresenta todo o que a biologia molecular pode trazer de novo para a biologia e, em particular, para a explicação dos fenômenos hereditários, porém, o que ele se alienta é que tudo isso, para ser compreendido, precisa da perspectiva evolutiva e a perspectiva da teoria da seleção natural. Então, insisto, esse é um pouco o ponto central da motivação central do escrito de Meyer. Mas, insisto, para além dessa conjuntura, para além dessa polêmica puntual, essa distinção entre biologia funcional e biologia evolutiva, eu acho que é um dos pontos centrais a ser devidamente considerado em qualquer discussão epistemológica sobre as ciências biológicas. E, para entender essa distinção entre biologia funcional e biologia evolutiva, é bom, é oportuno voltar para aquela distinção entre duas biologias que eu lembrei ou apontei no módulo anterior. Aquela distinção entre uma biologia laboratorial e uma biologia de campo, a biologia laboratorial predominantemente experimental, cujo instrumento fundamental é o experimento, e aquela biologia de campo que, em geral, trabalha na base de observação, embora, eventualmente, possa existir experimento em campo. Mas é um método clássico da biologia de campo, a biologia do naturalista, e o método observacional comparativo, em quanto que o biólogo de laboratório, ele, sobre todo, utiliza o método experimental. E essa distinção entre duas biologias se pode simplificar pensando em diferentes disciplinas biológicas. A fisiologia é claramente uma biologia de laboratório, a biologia do desenvolvimento contemporânea, sobre todo, é uma biologia de laboratório. todo, em geral, quase todo que tem que ver com a biologia molecular e biologia de laboratório, incluído a filogenia molecular. E eu coloquei justamente em vermelho por uma coisa. Meier vai nos levar a associar a biologia funcional com a biologia de laboratório e a biologia evolutiva com a biologia dos naturalistas. Isso é uma coisa que aparece muito forte no argumento de Meier. que vocês vão poder ver incluso no capítulo 2 do livro O Desenvolvimento do Pensamento Biológico. Porém, esse é um dos pontos que eu acho que é necessário corrigir, calibrar um pouquinho da argumentação de Meier. A distinção entre biologia de laboratório e biologia de campo nos aproxima, sim, da distinção biologia funcional e biologia evolutiva, mas não a esclarece totalmente. como uma primeira aproximação, uma aproximação um pouquinho torpe, imprecisa, que deve ser aprimorada posteriormente pela análise. E uma coisa para levar em conta é justamente a filogenia molecular. a filogenia molecular é um trabalho laboratorial, porém, ele pertence, se inscribe no domínio da biologia evolutiva e isso são coisas que vamos ter que levar em conta para poder depois analisar melhor a distinção entre biologia funcional e biologia evolutiva. E algo semelhante poderia ser justamente o caso da autoecologia. autoecologia seria um termo velho, a maior parte dos estudantes de biologia não conhecem, nem tem por que conhecer, um termo que caiu em desuso, mas ele se utilizava ainda nos anos 60 para distinguir a ecologia, para caracterizar a ecologia do ser vivo individual. Aquela ecologia que se preocupava em estudar de que forma um ser vivo individual interagia com seu entorno natural. Isto era para distingir a autoecologia se devia opor à ecologia de populações e à ecologia dos ecossistemas. mas a autoecologia era distinta da cinecologia e distinta da ecologia do ecossistema. E quando a gente pensa na ecologia do organismo individual, a gente sabe que ela também pode ser trabalhada a partir de experimentos. Ela pode ser trabalhada experimentalmente com experimentos de campo e também eventualmente com experimentos de laboratório. Então, a questão campo-laboratório é como eu digo uma primeira aproximação que nos faz entrar em tema mas não é de fato a chave. Nos faz entrar em tema mas não é a chave da questão. Bom, e poderíamos colocar dentro dessa biologia dos naturalistas também a biogeografia, a paleontologia sistemática que são disciplinas nas quais o laboratório em todo caso se pode contribuir de uma forma secundária como complemento mas cujos problemas se colocam de uma forma e se resolvem de uma forma que excedem o tipo de conhecimento que pode ser produzido no nível laboratorial. Então, a distinção de biologia funcional e biologia evolutiva tem inicialmente a ver, comencem a pensar nela na base desta distinção que é uma distinção relativamente intuitiva que qualquer pessoa minimamente familiarizada com os estudos biológicos percibe nesses dois modos os dois espaços para fazer biologia. A ideia seria em todo caso que, em geral, o espaço da biologia de laboratório tem mais a ver com a biologia funcional enquanto que a biologia de campo em geral mas na realidade nem sempre é assim teria mais a ver com a biologia evolutiva. Esta distinção de biologia laboratorial e biologia de campo podemos ilustrar de outras formas também, por exemplo, se vocês pensam como se pode estudar o comportamento das reações de um ser vivo com uma perspectiva como a neurofisiológica seria uma típica perspectiva laboratorial que seria uma aliás um bom exemplo de biologia funcional e uma perspectiva de campo em troca estaria na ecologia comportamental ou, por exemplo, sim, ecologia comportamental seria um bom exemplo de uma biologia de campo. Haveria que ver aí sim que essa distinção entre biologia de causas próximas e biologia de causas remotas também poderia atravessar a própria ecologia comportamental. Aí mesmo se pode colocar um pouquinho essa distinção e isso, mais uma vez, é uma luz vermelha com relação a não se atrelar excessivamente no próprio texto de Meyer para entender esta distinção porque precisamos ir um pouquinho além. Podemos também pensar em termos de nomes da história da biologia. Claude Bernard definitivamente sim, é um bom representante da biologia laboratorial e ele é, digamos, um biólogo paradigmático do que Meyer chama biologia funcional. Aí sim, nenhuma dúvida. Sua introdução ao estudo da medicina experimental é um grande livro de filosofia da biologia funcional, mesmo que a expressão não existia no momento em que Claude Bernard escreve, ele está claramente escrevendo um grande livro, uma grande explicação epistemológica disso que é a biologia funcional. Darwin, em cambio, claro, é o grande nome da biologia evolutiva, de fato, o fundador da biologia evolutiva. François Jacob, aquele pasteuriano ao qual eu me lembrava, em cambio, é um biólogo que trabalhou no domínio da biologia laboratorial. Watson e Crick, nem falar, os descobridores da dupla hélice, aqueles que estabelecem, como eu falei antes, os primórdios da biologia molecular, são bioquímicos, estamos muito longe do trabalho de campo. Em troca, o etólogo alemão Nico Thimberger, um dos pioneiros da ecologia comportamental, justamente, seria um biólogo de campo, que também é, em grande parte, um biólogo evolutivo. Se pensamos no Brasil, Fritz Müller, é, claro, de Santa Catarina, do Desterro e depois de Blumenau, é um grande exemplo paradigmático de biólogo evolutivo e ele fez grandes contribuições como biólogo de campo. É um dos casos bem concretos onde a biologia evolutiva se desenvolve justamente a partir do trabalho de campo. O Oswaldo Cruz, um pasteuriano, ele era fundamentalmente um biólogo de laboratório, embora, embora, quando aparece o Oswaldo Cruz preocupado pela febre amarela e preocupado pela ecologia do que seria o vector da febre amarela, aí já temos o Oswaldo Cruz que começa a pensar de uma forma que vai para além dos limites do laboratório e se começa a aproximar da forma de trabalhar do naturalista. Bom, e se pensamos em termos de teorias clássicas da biologia, a teoria celular é uma teoria de biólogos de laboratório, enquanto que a teoria da seleção natural efetivamente é uma teoria formulada por naturalistas. E este é, de fato, um dos pontos da descrição que Meyer faz da biologia evolutiva. Ele vincula muitas vezes a biologia evolutiva com a biologia de naturalista, com a biologia de campo, porque ele diz e nisso ele tem razão. Historicamente, a origem da biologia evolutiva, a origem da perspectiva evolutiva tem a ver com biólogos de campo. Darwin foi um grande biólogo de campo, na sua formação como biólogo naturalista viajante, e o mesmo valía para Alfred Russell Wallace e para Fritz Miller e para a maior parte dos primeiros grandes nomes da biologia evolutiva, todos ele foram naturalistas de campo. Mas, claro, se você muda e pensa depois en Teodosius do Samskin, que eu acabei de citar como um dos grandes arquitetos da nova síntesis, ele é, em grande parte, um biólogo de laboratório, um biólogo que trabalha com populações experimentais de drossófila em gaiolas de população. Bom, e por último, para um pouco concluir esta primeira aproximação ou distinção entre biologia funcional e biologia evolutiva, há que dizer que a biologia de laboratório tem uma linguagem ou procedimentos do tipo de metodologia que utiliza a podem aproximar da física e da química. De fato, os instrumentos que usa na realização de suas observações laboratoriais ou biólogo e laboratório muitas vezes são instrumentos físicos ou instrumentos que também se utilizam no domínio da química. Em cambio, os recursos metodológicos do biólogo de campo se aproximam mais daqueles que se podem usar eventualmente na geologia, na geografia, por exemplo, na época de Darwin, um naturalista trabalhava em um domínio disciplinar que abrangia a observação dos seres vivos de forma bastante assistemática, a sua identificação sobre todo e classificação e depois geologia e geografia. o Darwin do Beagle inicialmente quando ele arranca a sua viagem ele é sobretudo um geólogo. Darwin do Beagle é aquele que se vocês leem o livro e vão analisando as observações que ele vai fazendo vocês vão ver que ele é até chegar mais ou menos ao Rio da Plata ele é mais do que nada um geólogo. Só que quando ele chega a Montevideo ele recebe o segundo volumen dos princípios de geologia de Charles Lyell que acabavam de ser publicados na Inglaterra e esse volumen dos princípios de geologia discute questões que hoje chamaríamos de biologia de história natural dos seres vivos incluso Lyle apresenta argumentos en contra das posições de Lamarck e isto parece que isto junto con alguns hallados paleontológicos e algumas observações biogeográficas que Darwin consiga fazer na região pampeana e como que vão produzindo essa mudança do Darwin geólogo para o que poderíamos chamar um Darwin mais predominantemente biólogo que eu diria se acentua finalmente e se conclua essa transformação na visita às ilhas Galápagos em uma etapa posterior da própria viagem Mas vamos à distinção entre biologia funcional e biologia evolucionária como é efectivamente apresentada por Meyer no texto de 1961 e também naqueles capítulos 2 de o desenvolvimento do pensamento biológico que é uma das leituras obrigatórias da disciplina E aí a distinção entre biologia evolucionária e biologia funcional é apresentada mais ou menos assim De um lado se diz que a biologia funcional é uma disciplina predominantemente experimental e quantitativa en quanto que a biologia evolucionária ela seria predominantemente observacional e qualitativa bom é verdade que a linguagem da biologia funcional sobre todo a contemporânea ela se consiga exprimir muitas vezes na base de numericamente na base de medições que claro se podem exprimir em forma quantitativa isso é verdade agora quando a gente pensa que a biologia evolucionária seja uma disciplina predominantemente qualitativa a gente tem que digamos tomar isso com granusales com um pouquinho de distância tem que tomar isso com algumas reticências é verdade que claro Meyer por exemplo pode estar pensando aí no livro de Darwin A Origem das Especies que deve ser um dos poucos libros científicos um pouco dos libros importantes da ciencia natural que não tem uma única fórmula matemática vocês podem ler o livro completo que vocês não vão encontrar em ele uma única fórmula matemática e além do mais não há referência em ele basicamente há experimentos tudo se baseia em um conhecimento nos argumentos são argumentos obtidos da história natural isto é argumentos construídos a partir de evidencias obtidas pelo método observacional então não há fórmula matemática não há cálculo poderíamos dizer que há o único que há é um discurso basado como diz Meire em um método observacional e que utiliza apreciações de tipo puramente qualitativo mas claro é esquisito que Meire esteja falando isso porque ele não pode esquecer que por exemplo um dos capítulos fundamentais dessa biologia evolucionária cuja nova síntesis ele ajudou a estabelecer é por exemplo a genética a genética de populações que en Dosamsky mais antes de Dosamsky por exemplo en Sewell Wright en Ronald Fisher já digamos en 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 Haldan os que son digamos os primeiros precursores deste enfoque deste enfoque que é o enfoque da nova síntesis o que temos é uma son argumentos e uma disciplina que se desenvolve de forma predominantemente teórica e utilizando basicamente modelos e raciocínios matemáticos de uma sofisticação que incluso ainda não existe na própria biologia funcional ou seja se a gente considera outra vez genética de populações seja a ecológica ou seja a experimental ou seja a genética teórica de populações a gente se encontra com uma disciplina que forma parte da biologia evolutiva que não pode ser considerada como parte da biologia evolutiva e que ela utiliza uma linguagem predominantemente quantitativa e não qualitativa isto seria uma primeira parte da descrição de Meier que eu acho que não termina atingindo o alvo que ela deveria ter atingido depois ele diz que a distinção entre biologia funcional e biologia evolucionária tem a ver com o fato da biologia funcional ser o que chamaríamos predominantemente nomotética enquanto que a biologia evolucionária seria mais narrativa histórica ou que também se chamou em alguma literatura se chama ideográfico que significa nomotético nomotético vem do termo grego nomos que significa lei um discurso científico nomotético ou uma disciplina científica nomotética seria uma disciplina científica ou um conhecimento científico que se pode estruturar e exprimir a partir de leis daquilo que chamamos leis científicas que nós vamos incluso a tratar um pouquinho mais em um próximo módulo mas o que Meyer vai dizer é que como a biologia funcional usa ou aplica as leis da física e da química para explicar os fenómenos biológicos ela tem uma estrutura uma base nomotética ausente na biologia evolucionária a biologia evolucionária ela seria narrativa ela explicaria narrativamente a ocorrência e a evolução de processos históricos concretos individuais como por exemplo seria evolução dos trilobites evolução dos mamíferos um determinado processo de especiação e por isso ela ela pode ter um carácter ideográfico isto é ela se refiere a processos individuais idio significa justamente individual então ela seria uma ciencia com conhecimento narrativo histórico de processos individuais e ela careceria na sua estrutura de leis ou de generalizações que podiam ser caracterizadas como leis análogas as leis da física e da química nós também vamos saber que tudo isso se pode colocar um pouquinho entre parênteses isso isso não não é tão assim da forma que Meire apresenta depois ele disse que a biologia funcional se preocupa pelo como do fenômeno biológico lembrem agora do mecanismo que está por trás do fenômeno biológico por exemplo do mecanismo que permite que a borboleta produza um pigmento isto é do mecanismo bioquímico que permite que a borboleta produza um pigmento mais firme do que a mariposa e por outro lado a pergunta pelo porquê do fenômeno biológico que lembrando outra vez a Poulton seria a pergunta de porquê as borboletas producen pigmentos mais firmes ou mais estáveis do que as mariposas essa seria para Meyer de fato a chave da distinção e então que também nós vamos isso já digamos também isso vamos a discutir um pouquinho e ele diz bom que isto é correto essas perguntas pelo como se respondem apelando para causas próximas e as perguntas pelo porquê se respondem explicando para causas remotas ou últimas eu acho que eu acho que em essência é a resposta correta está correto mas também veremos que a própria distinção entre causas próximas e causas remotas tem que ser aprimorada a ideia a ideia então é Meyer nos apresenta uma distinção que é importante mas ele não é totalmente claro totalmente preciso ele não consiga atingir e formular a distinção com toda a clareza que teria sido necessário por isso por isso que nós vamos a tentar dar um passo a mais não para corrigir ou refutar a Meyer sino justamente para melhor formular as suas próprias ideias fazendo elas também mais claras e mais compreensíveis para todos nós de fato em filosofia em geral não há distinção entre refletir filosoficamente e dar uma aula a gente reflite para deixar as ideias mais claras e as tenta deixar mais claras para que elas sejam mais facilmente transmissíveis em uma sala de aula ou seja o esforço de ser didáctico e claro e o esforço de pensar filosoficamente coincidem absolutamente e eu acho que o esclarecimento da distinção biologia funcional biologia evolutiva e a devida formulação dessa distinção tem a ver está totalmente comprometida e condicionada pela compreensão que nós tenhamos desse conceito difícil e ao mesmo tempo tão importante que o conceito de causa última de ultimate cause com a dificuldade de tradução que isto leva não sabemos se traduzir por causa última causa remota causa distal causa evolucionária mas deixando essa escolha indefinida acho que o conceito o que importa é que temos um conceito aí cujos contornos devem ser melhor delimitados há uma acepção darwinista clássica desse conceito que é aquela que aparece em Poulton e que em definitiva é aquela que aparece a única a qual Meyer leva em consideração quando ele apresenta seu argumento segundo a concepção de Poulton basicamente a causa remota por excelência seria a seleção natural que nos explica a razão de ser dos fenômenos biológicos pensam assim quando pensamos nos perguntamos por que as borboletas produzem pigmentos mais firmes do que as mariposas qual é a razão de ser dessa diferença e a razão de ser dessa diferença é que estando expostas permanentemente a luz solar sendo elas animais diurnos as borboletas que precisam da cor para elas sobrevivirem porque a cor é um recurso adaptativo delas precisam que essa cor seja uma cor firme que não seja afectada pela luz solar como se pode acontecer com o caso dos pigmentos das mariposas que sendo elas animais nocturnos não importa não serem resistentes à luz solar porque disso somente nos vamos a enterar quando a mariposa esteja morta exibida em um museu então a razão de ser de isso a diferença tem uma razão de ser e isso se explica por seleção natural e talvez nesta acepção darwinista clássica de causa última se poderia acrescentar a filiação se a gente se pergunta por que os seres vivos são como eles são as duas respostas evolutivas clássicas que se pode dar para isso seriam os seres vivos são como eles são porque a seleção natural modelou suas estruturas e também porque eles descendem eles derivam de seres vivos que apresentavam essas estruturas se nos perguntamos por exemplo por que temos quatro membros de fato a seleção natural não tem nada a explicar porque temos quatro membros porque somos quadrúpedos descendemos de um animal de quatro membros depois a seleção natural foi modificando esses membros em virtude de diferentes exigências ecológicas porém seria falso dizer que os humanos os homo sapiens temos quatro membros por um processo seletivo de fato quando nossa espécie começou a existir já tinha quatro membros e os ancestrais dela olhando em tempos geológicos para trás também tinham quatro membros aí o que explica os quatro membros é a rigor e a filiação são as particularidades com que aparecem esses quatro membros que quizás correspondam a explicar por seleção natural mas na biologia atual não são as únicas explicações evolutivas em uma explicação evolutiva mais simples é aquela que aparece na página 206 da origem das espécies de Darwin a semelhança se explica por filiação comum e a diferença e a diferença se explica por seleção natural por que que temos quatro membros igual que o selacanto ou igual que os dinossauros por uma questão de ancestralidade comum mas por que nossos membros são diferentes daqueles do selacanto ou daqueles dos dinossauros ou do réptil do qual nos derivemos por uma questão de 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 um longo processo de uma série de diferentes processos de pressões seletivas que foram levando a a configuração do membro que nós efectivamente temos mas esses dois elementos básicos e fundamentais da explicação evolutiva vão se complicando progressivamente e por exemplo a nível da nova síntese quando falamos da nova síntese do próprio Meyer aí já os factores evolutivos já não são somente pressões seletivas e filiação aí temos que considerar por exemplo de inicio de cara todos aqueles que estão previstos no principio de Hardy Weinberg são factores evolutivos as pressões seletivas que são as que explican a razão de ser dos seres vivos das estruturas biológicas perdão tal vez junto com as e aí digo pressão seletiva incorporando aí seleção natural e seleção sexual mas também está a deriva gênica a migração e a mutação todos esses são factores que produzem mudanças evolutivas e e nosso conceito de causa remota ou de causa última deveria também considerar esse tipo de fator evolutivo além de outros como por exemplo o próprio isolamento geográfico isolamento geográfico ele é também um fator evolutivo e hoje haveríamos de acrescentar também as constrições desenvolvimentais sobre as quais trabalha a biologia evolutiva do desenvolvimento que também são factores rectores que pautam as direções que podem guiar os processos evolutivos e claro ainda também a própria filiação é um fator evolutivo considerado e crucial para entender os processos evolutivos então digamos temos que entender essa noção de causa última mas temos que ampliar um pouquinho o referencial para que nosso conceito esteja devidamente delimitado temos que considerar seleção natural e filiação mas também temos que considerar pressão seletiva deriva gênica migração mutação isolamento geográfico construção desenvolvimental e a própria filiação e nos perguntar o que que todos esses fatores evolutivos têm em comum que nos permitem tratar eles como sendo um tipo de fator causal diferente de aqueles que reconhecemos como agindo no domínio das causas próximas essa é a que tem que ser nossa pergunta que tem em comum pressão seletiva e deriva gênica que tem em comum pressão seletiva e migração conforme elas esses fatores são presentados no princípio de Hardy-Weinberg e é por aí que nos vamos a encontrar a resposta a que é uma causa última ou remota e pensem nisso uma primeira dica uma primeira pista incipiente o que tem em comum pressão seletiva deriva gênica migração e mutação civistas desde o ponto de vista do princípio de Hardy-Weinberg é que os quatro fatores introduzem mudanças em proporções de alelos e isso já deveria ser uma pista fundamental para nós chegar ao conceito de causa remota e formular ele com um pouco mais de clareza que o próprio Meyer ao falarmos que o que tem em comum pressão seletiva deriva gênica mutação e migração conforme elas são consideradas no princípio de Hardy-Weinberg eu acho que o que se pode dizer que o que elas tem em comum justamente eu dizia é modificar proporções de alelos mas outra forma de indicar o mesmo que eu acho um pouquinho mais geral e que pode ser mais iluminadora é dizer que esses factores o que fazem é modificar estados de populações as proporções de alelos das que fala a genética de populações não são características de organismo digamos em um organismo as proporções de alelos não se modificam as proporções de alelos se modificam no nível populacional são as proporções de alelos que se dão em uma população as que se modificam nos processos que estuda a genética de populações então quando digamos as proporções de alelos as que se refira ao princípio de Hardy-Weinberg são proporções de alelos numa população e são essas proporções populacionais as que são modificadas pelos factores evolutivos reconhecidos e enunciados no princípio de Hardy-Weinberg agora mas eu acho que falar de populações mereceria um pouquinho uma precisão a mais porque é importante fazer uma distinção entre a população considerada de um ponto de vista puramente ecológico isto é como conjunto de organismos que interagem entre eles com uma comunidade ecológica que seria a noção de avatar que eu já fiz referência em um módulo anterior e outra seria a população considerada numa perspectiva mais estrictamente evolutiva a população considerada em tanto que deme que já é a população considerada ao longo de uma sequência generacional que é o que acontece quando a gente fala de mudança em proporções de alelos as mudanças de proporções de alelos ao que alude a genética de populações são fenômenos transgeracionales ou seja quer dizer você tem que observar eles ao longo de uma sequência geracional uma mudança na 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 mudança na frequência de alelos não acontece nunca em uma única população em uma única geração de uma população por exemplo o efectivo de uma população a quantidade de indivíduos de uma população pode decrescer pode diminuir ao longo de uma geração mas esse seria um fenômeno puramente ecológico agora o fato de que essa por exemplo essa própria diminuição acabe também gerando uma diferença em proporções de alelos uma diferença na composição genética da população porque a morte não foi o acaso sino que foram indivíduos com certas características aqueles que morreram em maior quantidade isso já exige um processo digamos exige mirar para uma sequência geracional e isso nos coloca já no nível justamente do processo evolutivo ou seja entramos a considerar fenômenos evolutivos quando falamos de fenômenos que deben ser observados já no nível da linaje mesmo que seja a linaje a forma mais elemental da linaje que é o DEME que é aquele que é o objeto privilegiado da genética de populações então eu diria que isso nos dá uma primeira aproximação boa a ideia de causa remota as causas remotas são aquelas que modificam estados de linaje as causas remotas quando você diz a seleção natural porque é uma causa remota porque os efeitos se verificam em uma sequência geracional tem que analisar a evolução de uma linaje para verificar a ação da seleção natural e o mesmo vale para a deriva gênica e o mesmo vale para a migração conforme esses fatores são entendidos em genética de populações e a seleção natural é somente um desses fatores embora seja muito importante porque ele é aquele que define a razão de ser das estruturas biológicas e é somente a seleção natural a única capaz de explicar essa adequação entre estrutura e função que é tão característica dos seres vivos ou seja factores evolutivos a gente sabe hoje que há mais do que seleção natural mas ainda há um ponto no qual Darwin continua aterração o único fator evolutivo capaz de explicar a adequação entre estrutura e função é a seleção natural e por isso ela é dentro das causas remotas tem um certo privilégio teórico e lembremos também outra vez que uma causa remota não é uma causa próxima que acontece há muito tempo o que aconteceu há muito tempo os factores remotos os factores causais me disculpem que trabalha a geologia histórica não são causas remotas e são sim causas remotas os factores cujos efeitos em uma população experimental de moscas está verificando um geneticista de populações que trabalha sobre uma gaiola de drossófilas aí há um fenômeno evolutivo que acontece não há muito tempo mas que está acontecendo em uma temporalidade muito restringida o comum então o que define a causa remota não é uma questão de temporalidade senão o nível sobre o qual ela atua e o nível sobre o qual ela atua é justamente a nível da linhagem a gente pode ir assim então a uma primeira aproximação a distinção entre biologia funcional e biologia evolutiva e entre causas remotas e causas próximas se nós dizemos que a biologia que as causas remotas são as que explicam estados de linhagens ou processos que se verificam nos diferentes estados sucessivos de uma linhagem nós podemos dizer que as causas próximas aquelas que são objetos da biologia funcional são aquelas causas cujos efeitos se verificam nos diferentes estados ou nos estados sucessivos de um ser vivo individual e acho que essa embora também depois vamos a poder generalizar isso um pouquinho essa é a distinção básica e que incluso na base dessa distinção a própria leitura do texto de Meyer fica mais clara se trata de um esclarecimento que não vai contra o texto de Meyer sino está proposta para melhor entender o que o propio Meyer diz a biologia funcional é uma biologia que estuda causas próximas que explican fenómenos que se verifican no nível do organismo individual fenómenos que se verifican nos estados de um organismo nos tecidos de um organismo en cambio a biologia evolucionária é uma biologia que para estudar ela temos que nos situar nos planos das linajes do DEME para cima e ela vai nos permitir estudar fenómenos vai apelar a explicações perdão que são explicações por causas remotas que se vão verificar os efeitos dessas explicações na evolução da linaje a biologia funcional explica estruturas e processos que acontecem no organismo a biologia evolucionária estuda processos fenómenos que se verificam e que acontecem nos linajes os que evoluem são as linajes não somos organismos individuais os que evoluem os que evoluem são as linajes e é essa evolução que a biologia evolucionária avisa explicar a partir de diferentes fatores causais entre eles a seleção natural podemos dizer assim que enquanto que a biologia funcional estudia a ontogenia objeto da biologia evolucionária é a filogenia usando termo em uma generalidade e de uma forma estrictamente térmica então por exemplo podemos pensar um processo de estresse térmico que está sofrendo incluso uma população e um fenómeno que estuda a biologia funcional porque esse estresse térmico se verifica no estado de cada um dos organismos dessa população em cambio uma pressão seletiva talvez producida por um estresse térmico já é um fenómeno evolutivo porque porque se o estresse térmico ele é resistido e por exemplo imaginem um cultivo ou uma pradeira de ervas onde há uma população de uma determinada erva que está sofrendo cada uma delas um intenso estresse térmico a causa de alta temperatura e uma estiagem prolongada está por um lado o fenómeno fisiológico do estresse térmico ou autoecológico do estresse térmico que vocês podem verificar analisando o que acontece com cada uma digamos com cada indivíduo dessa população além da população na sua totalidade mas também está a possibilidade de que esse estresse térmico seja sofrido diferentemente pelos diferentes indivíduos dessa população e que portanto na geração seguinte aqueles que conseguem digamos que sofrem menos esse estresse térmico possam produzir maior quantidade de sementes e se chegarem a reproducir maior número do que aqueles que sofreram mais estresse térmico e aí vocês já teriam uma pressão seletiva producida pelo estresse térmico mas não somente pelo estresse térmico sino pela existência de uma diversidade genética que permitiu diferencias de sucesso reprodutivo que acabaram gerando esse processo evolutivo que nos verificamos nas gerações subsiguientes àquele processo de sequia e de incremento de temperatura acontecido no passado e o mesmo se poderia dizer de outros fenômenos a digestão é um fenômeno de organismo individual deriva gênica é um fenômeno que acontece nas populações você não verifica um processo de deriva gênica analisando um organismo isso é óbvio impossível é ridículo você desnutrição o que padece desnutrição é um organismo individual embora a falta de alimentos possa depois como acontece com o estresse térmico também derivar em uma pressão seletiva a migração em cambio sim é um fenômeno de tipo evolutivo a mitose um fenômeno celular é um fenômeno que estuda a biologia funcional o isolamento geográfico uma barreira que se estabelece entre duas populações de uma espécie é um fenômeno evolutivo que afeita estados populacionais linajes um comportamento de fuga de um organismo individual é um fenômeno que estuda uma biologia comportamental de causas próximas qual é o factor no ambiente que gatilha um comportamento de fuga isso que está onde biologia funcional um factor como por exemplo o efeito fundador semelhante a algo a esse o tipo de fenômeno semelhante ao isolamento geográfico seria também um fenômeno uma causa remota de processos evolutivos o que chamamos adaptação fisiológica por exemplo a transpiração perante o incremento da temperatura isso é fenômeno a ser estudado pela biologia funcional é um fenômeno organístico adaptação evolutiva a modificação de estruturas a partir da seleção natural é claro um fenômeno evolutivo a canalização da ontogenia o fato que a ontogenia este organizada de uma forma que ela pode resistir a determinadas perturbações isso é uma questão que deve estudar a biologia funcional o fato que a ontogenia esteja submetida a demandas organizacionais e exigências organizacionais que impossibilitam que qualquer inovação fenotípica seja possível e que impõem uma determinada pauta e uma determinada ordem as invenções fenotípicas isso é um processo que interessa a biologia evolutiva particularmente a biologia evolutiva do desenvolvimento que portanto ela deve ser claramente caracterizada como uma parte da biologia que estuda causas remotas e que portanto é um capítulo obviamente da biologia evolucionária e não da biologia funcional então resumindo passando o que acabamos de dizer falando do slide anterior a gente pode dizer que as causas próximas son aquelas pertinentes aos estados e mudanças dos estados de um ser vivo individual e de seus componentes e de suas relações com o entorno em quanto isso as causas remotas ultimate seriam aquelas pertinentes a processos que se podem verificar em populações consideradas essas populações em sentido evolutivo consideradas como demes porém a gente pode ir um pouco além no caso das causas remotas também vamos a ir além nos casos das causas próximas mas vamos a ir um pouquinho além primeiro com relação às causas remotas e dizer que elas não somente são pertinentes a processos que se podem dar em populações consideradas em sentido evolutivo como linagens mas que elas podem ser consideradas como pertinentes a processos que se podem observar na evolução de linagens na todos os níveis que nos podemos reconhecer linagens um deme é uma linagem mas também é uma linagem uma espécie remito aos módulos anteriores também é linagem um gênero uma família e então digamos todos os processos evolutivos anagenesis cladogenesis extinção área de distribuição evolução de área de distribuição aconteçam em qual seja o domínio ou nível de linagem no qual nós estamos estudando esses processos por exemplo estamos estudando podemos estar estudando por exemplo a evolução da área de distribuição de uma espécie mas também podemos estudar a distribuição da área de distribuição de uma linagem de ordem maior todos esses fenômenos vão ser fenômenos que pertencem ao dominio da biologia evolutiva e os factores aos quais vamos ter que aludir para explicar esses processos são factores de tipo evolutivo e pertencem seu estudo pertence a causas remotas da mesma forma e de forma análoga então também a como nós podemos alargar o conceito de causa remota para que ele possa ir por cima do deme a todas as linagens que nós podemos reconhecer e discriminar nos estudos evolutivos também se poderia fazer algo semelhante com as causas próximas e nós poderíamos dizer que elas não somente são aquelas pertinentes ao estado de um organismo individual sino que também elas são pertinentes aos estados e mudança de estados dos sistemas compostos de organismos que interactúan entre eles ou seja não somente elas são relativas ao que acontece ao próprio organismo tomado isoladamente sino que elas são pertinentes aos estados dos sistemas que os organismos integran como componentes e que eles compõen ao se relacionar um organismo com o outro e aqui chegamos então outra vez a que é a distinção entre dois tipos de entidades biológicas sistemas e linajes e o que podemos dizer então é que a biologia funcional cujo conceito generalizamos da forma que acabamos de generalizar seria a biologia que estuda processos que se dan no plano dos sistemas da molécula até o ecosistema en cambio en troca a biologia evolutiva seria aquela biologia que estuda processos que se registran no nível das linajes desde o deme até o próprio filo e con isto podemos concluir nossa caracterização de ambos dominios disciplinares a biologia funcional e a biologia evolucionária seriam nomes que poderiam ser sustituídos se quiséssemos pelas expresões biologia de sistemas e biologia de linajes a biologia de sistemas que não é mais que outro nome que a biologia funcional em sentido amplíssimo é uma biologia de causas próximas a biologia de linajes é uma biologia de causas remotas são disciplinas da biologia de sistemas a bioquímica a fisiologia a genética a genética e a biologia do desenvolvimento mas também dado que ampliamos a noção seriam parte da biologia de sistemas a autoecologia a ecologia de populações e a ecologia de ecosistemas enquanto que seriam parte da biologia evolutiva da biologia de linajes a genética de populações a ecologia evolutiva a etologia a sistemática filogenética a paleobiologia a evo-devo e todas as disciplinas que habitualmente associamos ao domínio da biologia evolutiva e assim então concluímos nossa reflexão a partir da distinção entre biologia funcional e biologia evolutiva